Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, começando mais um diário de obra, né amor? É isso aí, mais um dia aqui na obra, para mostrar atualizações para vocês. Bastante atualização, umas coisinhas pequenas aí, mas a gente vai mostrar para vocês, coisa de reboco, parede já colocando no prumo para preparar o contramarco, tem bastante coisa, né amor? Tem bastante coisinhas para a gente mostrar. É isso aí, então bora começar mais um vídeo então. Bora lá então. Vamos para o nosso tradicionalíssimo, especialíssimo pôr do sol. Todo dia aqui, a gente mostra ele, né? Vamos embora. Ah pessoal, uma observação que a gente fez essa semana, está vendo aqui essa cerca, não sei se vocês observaram nos últimos vídeos, mas sempre a gente deixou ela mais para frente do que ela está aqui hoje, do jeito que ela está aqui. Mas a gente tem que deixar ela a 3 metros, né amor? Isso, que é a distância da calçada e do condomínio. Exatamente. Então todas as obras tiveram que alterar, fazer essa alteração, né? Exato. Então trazer a cerca mais para dentro. Tivemos que recuar. Ainda que a gente não estava tão errado, pessoal, porque a gente estava cerca, a gente estava alinhado praticamente com a placa ali, um pouquinho a coisa para trás da placa, a nossa cerca. Mas eles falaram que tem que ficar, né? Então regras são regras e a gente segue. Tem que cumprir. Exatamente. Então partiu aqui para a primeira atualização. Qual que é, amor? Vamos mostrar para a turma. Então a primeira atualização seria aqui, ó, do padrão. A gente já rebocou, finalizamos o reboco. Estava só no chapisco ele, né? Estava. Então está a nossa sombra bem ali. Ah, vamos para lá. Ó, aqui dá para ver melhor, né? É. Então já está rebocado. Ele inteirinho, né? Tanto a frente como... É, agora só vamos acertar em cima dele agora. Só falta em cima, é. Aqui as costas também. Já estava, né? A gente acertou também, né, amor? Na verdade, pessoal, a gente trouxe um pouquinho o ponto aqui, toda a parte hidráulica dele, né? Os canos. Isso. O padrão, ele estava, um pouquinho de coisa para dentro. Então foi uma das primeiras coisas que foi feito. Uhum. Então a gente não gosta que... Porque se ele ficasse do jeito que estava, pessoal, o que ia acontecer? A gente consegue ver muito isso aí. A gente tem em muitas casas, infelizmente. Fica para dentro, tanto o padrão de água, o padrão de energia, cano, o registro, fica tudo para dentro do reboco. Um centímetro, dois centímetros. Esteticamente não fica muito legal. A gente gosta que fica tudo faceando, ó. Fica tudo... Certinho. Fica certinho. É. Então tem que ficar com qualidade. Aí a gente não vai ter problema com torneira, não vai precisar por prolongador, não vai ficar nada afundado no reboco. Fica tudo faceando. Tudo certinho. A gente é chato, a gente é detalhista. É, a gente é. Tem que ser, né, amor? Para ficar bem... Tem que ser. Para ficar tudo em ordem, né? Exatamente. Para não ter detalhes. É. E ali também ficou alinhadinho, né, o de água, como de força na parte de baixo. Mostra os alinhamentos aí. Está vendo? Aqui, ó. Então está tudo alinhado. Deixa eu ir mais perto lá. Aqui, ó, que a Amanda está falando, pessoal. Está vendo? Alinhamento dos pontos aqui, ó. Que é torneira com registro. Alinhamento aqui embaixo. Padrão de água aqui. E aqui padrão de energia. Alinhamento com a caixa de passagem que está no centro da caixa do padrão aqui da energia. A gente é detalhista para essas coisas. A gente gosta de tudo alinhado. Né, amor? A arquiteta está aqui, ó. Se não ficar, bicho, come. Eu não sou tão brava assim, mas eu gosto de tudo bem organizado. Então aqui, mas a outra atualização acho que é da Lajinha aqui da frente, né? Ah, é verdade. Aqui, gente, só a Lajinha também, que a gente até tinha mostrado. Exato. Aqui, pessoal, aqui serão de três a quatro banquetas, né, para a gente fazer refeições ao pôr do sol. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. É, ó, pôr do sol. Boa ideia. Boa. A equipe que estava falando, dá para colocar umas banquetas aqui, hein, meu? Tomar um café de tarde aqui. Falei, ó, com essa vista aqui, ó. É? Filma aí, pessoal. Boa ideia. Ah, tá. Eu estou aqui na mesa. Está na mesa, ó. Com essa vista aqui, ó. Já pensou? Tomar café aqui na frente. É. Então, aqui já... Eles já finalizaram o acabamento da frente. Está na lateral também. Aqui também, explica para o pessoal a questão que eles vão fazer. Aqui, o que eles vão fazer? Porque aqui a gente vai colocar uma pedra, né? Então, por cima dessa base aqui. Então, eles vão só dar uma leve regularizadinha para tirar essas imperfeições. Para daí vir e colocar a pedra por cima. Exato. Então, daí o acabamento também aqui da frente, ele vai ficar um pouquinho maior. Mais ou menos uns dois, dois e meio centímetros mais grosso. Isso. E vem uma pingadeirinha para frente, né? Dos dois lados aqui, né? Isso. Da pedra. Daí vai dar o acabamento. A pedra sai daqui. Vem para cá e vem reto tudo aqui. Exatamente. Daí vai ficar top, né? Vai ficar bacana. Vai dar o acabamento mesmo que a gente quer. E aqui dentro agora, que a gente vai mostrar para vocês. Dentro, eles estão continuando aqui. Na cozinha, pessoal. Passando essa massa aqui. Só desempenando, né? Que é para a gente fazer o assentamento aí do revestimento. A gente já explicou em outros vídeos o porquê dessa massa, né? Porque dela ser diferente da outra. Ela não ser a... A lisinha. A lisa, né? Então, aqui eles estão finalizando. Lembrando que aqui também é como é cozinha, né? Então, depois que finalizar, o que eles vão fazer das caixinhas? Exato. Até tem lá um pouquinho da caixinha. Ele está colocando alguma coisa. Mas ele já coloca já a mesma coisa que volta que a gente comenta com vocês, pessoal. Da questão dos alinhamentos, né amor? É. A gente gosta muito de... Deixa eu tirar aqui para a gente aparecer. A gente gosta muito dessa questão dos alinhamentos, pessoal. Justamente para ficar tudo ali legal, bacana. Para não ter depois improviso. Ter que adaptar as coisas, né? Principalmente tratando de ambientes onde vai ter revestimento, né amor? Exatamente. Então, como vai ter o revestimento, ele vai ter que fazer essa caixinha. Ele prefere até fazer depois. Exato. Para daí dar a medida certinha para ficar a caixinha faceando no revestimento. Exato, pessoal. Então, do jeito que está aqui, vocês imaginam. Está aqui. Essa face. Você imagina que a caixinha vai ficar, vamos supor, a espessura do meu dedo aqui para fora. Que é um centímetro e meio, possivelmente do revestimento. É. Que vai dar o arremate nela certinho e vai ficar faceando com ela. Porque o que a gente vê de obra com, né? Que a gente já viu de outras pessoas, assim, que a caixinha ou ela está muito para dentro, afundada, ou ela está para fora. É. Mas a gente vê mais para dentro, né? É, o que a gente sempre vê é para dentro, pessoal. Afundada. Afundada. E cano, às vezes, para fora ou a maior parte das obras a gente já viu também para dentro. E eu fico louco. Eu também. Eu falei para a Amanda, nossa, eu, nossa, eu, é uma das coisas que a gente já acerta antes com a nossa equipe, né? Para, até aí, eles também trabalham dessa forma, né? Então, a gente gosta que trabalhe assim, então, assim, toda a parte dos canos, né, amor? Eles fazem depois ali, conforme vai fazendo o piso, né? Para deixar tudo faceando certinho. Para não ter nenhum problema depois, né? Exato. Você viu o que eles fizeram aqui? Você não viu hoje, né? Essa parede aqui também já fizeram. Ah, não dá para ver nada. É, pessoal, aqui está muito escuro, ó. Mas essa parede, a fundo aqui, é a parede do, como é que é? Do roupeiro, pessoal. Isso. Então, eles fizeram esse fundo aqui primeiro, daí depois que secar, eles vão fazer as duas laterais. Exato. Mas está um pouco escuro aqui, não está dando para ver muito bem, hein? As laterais. Vamos ali agora para os quartos, que eles colocaram algumas paredes ali no prumo. Para instalar o contramarco. É, e tem novidade chegando, hein, né, amor? Parece mês, né, pessoal? E, pessoal, esse mês, ó, a gente está gravando aqui no primeiro dia. Hoje é dia um, né? Dia dois. Dia dois. Comecinho do mês, pessoal, para vocês entenderem. Os nossos vídeos aqui, pessoal, do Diário de Obra, é bem tempo real mesmo, né, amor? É, bem tempo real. É praticamente um dia só de diferença, que é o tempo para a gente editar. No máximo dois, né? É, no máximo dois. No máximo. Mas todos eles estão vindo com um. Então a gente grava hoje e posta amanhã. É. Basicamente isso. Então, esse mês vai vir muita coisa. Nossa, esse mês, essa obra, o que vocês estão vendo aqui, ó, que a Amanda está mostrando para vocês, pessoal, isso aqui vai mudar tudo. Vai mudar muita coisa. Vai ter telhado, que a gente vai mostrar para vocês aí o processo. É. No final do mês a gente vai começar o revestimento. Então, vai ter muita atualização. Muita coisa aí para eu mostrar para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva aí para você acompanhar a obra. E ativa as notificações também. É isso aí. Para não perder nenhum vídeo. Então, aqui, né? Olha lá, tá vendo? Os pontos de prumo. Ah, tá. Eles estão colocando as talistas aqui. Talista aqui, talista aqui. Para já colocar lá no prumo. Já está no prumo aí certo, da parede, ó. Porque aqui eles vão deixar no prumo essa parede. Por enquanto fizeram só essa, pessoal, para... Porque aqui vão ser começado a instalar... Serão... Opa. Vão começar a instalação do contramar. Aham. Então, daí eles fazem isso para começar o reboco nas duas faces, né, amor? Então, daí... É, porque ele vai alinhar, né? Ser de prumo também até para o contramarco. Exatamente. Ele vai fixar o contramarco aqui, de acordo com o prumo da parede, para ele ficar... Para depois, na hora que o reboco vier, morrer certinho o contramarco. Ele vai rebocar depois, então, aqui. Não, ele já vai rebocar também. Mas aqui, como está no prumo... Já dá para ele tirar o alinhamento. Ele vai colocar o contramarco aqui e vai deixar no alinhamento o prumo. Sim. Então, o contramarco vai ficar um pouquinho para dentro. Justamente aqui, ó. Uhum. Que vai dar um centímetro, né, de um pouco. É, mais ou menos ele está dando, né? Sim. Pouquinha coisa, vai. É um dedo que rebocou. Bem pouquinho, é. Mas é isso aqui. Então, logo teremos mais atualizações dos contramarcos aqui também, né? Na instalação de todos os contramarcos da casa. Exatamente. Possivelmente esses três aqui já... Amanhã o pessoal já começa. Aqui também já deixaram. Vamos ver aqui a segunda suíte. Aqui também, ó. Aqui, ali, nas quatro pontas, né? Já. Lá e aqui. Aqui também. Aqui também, né? Também. Aqui também. Olha aí, pessoal. Então... Aqui, ó. Está tudo... Tudo no prumo. Devidamente no prumo para começarmos. Em breve mais atualizações. Exato. Lá em cima também não dá para ver, pessoal, ó. Mas lá onde está meu dedo aqui, ó. Você pode ver que tem um pedacinho de uma portinha aparecendo. Aquela portinha eles enquadraram hoje também. Que é a portinha da caixa d'água, Amar. Ah, é? Você sabia disso? Não. Nem eu também. Então. Ele passou hoje. Não, mas não tem nada que eu. Eu chego aqui, a gente chega aqui. A gente já vai fazendo... A gente já vai já... Conferindo o que foi feito, né? Na nossa programação, né? Que a gente programou aí para a semana. Então, a gente já vai... Dando no geral, Amanda vai para um lado, eu vou para o outro. É, daí tem coisa que ele não vê e eu vejo. Exatamente. Tem coisa que eu vejo e ele não vê. Então, daí a gente vai trocando informações. A gente vai trocando figurinhas, informações. E é basicamente isso, né, amor? Essas são as atualizações do dia. As atualizações. Nossa, a fachadura, a coisa linda. Olha isso, gente. Vamos ver já a gente ver ela pronto. Nossa, é verdade, né? Quem está acompanhando aí, pessoal, também está ansioso junto com a gente aí para ver a fase aí do acabamento, dos revestimentos, pintura. Está bem próximo, hein? Está muito próximo, né, amor? Muito próximo, em breve. Exatamente. Está muito sol, né, amor? Está. Eita, né? Mas ficou olhando meio que o olho fechado é ruim. E quem não é ansioso, né, para ver a obra pronta? Comenta aí. Todo mundo que está construindo, reformando, não vê a hora de ver tudo pronto. Exato. Quem está construindo também aí nesse meio tempo, nesse mesmo tempo que a gente. Então, comenta aí como que está. Ansiedade. Ansiedade. E tem que segurar o coração aí. É. Né? Com certeza. Então, é isso aí, pessoal. Esse aí foi mais um vídeo no canal. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente responde para vocês. Se vocês gostaram também desse vídeo aí, deixe o seu like. Ajuda bastante, fortalece bastante o nosso trabalho, se você puder, né, claro. Se inscreva também. Se você é novo por aqui, dá uma navegada aí pelo conteúdo. Tem bastante coisa, diário de obra, reforma, viagens. Final do ano tem viagem top. A gente já está fazendo propaganda já. Porque vai vir coisa, conteúdo pesado aí. Final do ano, ano que vem, obras. Tem muito mais coisa ainda aí, pessoal, vindo aí. O canal está só no começo, né, né? Só no começo. Então, aguardem as novidades. Exatamente. E ative as notificações também para vocês não perderem sempre que sair vídeo novo no canal. Então, fechou. A gente espera vocês então para o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho